O meu chapa belezera, aqui é o Cheetowman Vamos para mais um duelo Hoje eu prometo que não vou te lutar com um duelo Porque eu postei um vídeo ai que eu tava puto no dia gravando duelo e o nego ta falando assim Ah, não larga mais mais não, Cheetowman Calma, a gente não vou largar mais mais, só tava puto aquele dia Havana, porque que eu vou Warrior, o Assassin Hum, tem anúncios banidos, tem possuidor banido, tem muita coisa banida boa pra pegar Guerreiro barra guardia Ah, tem a skin nova da terra né, mas sei lá Cumbacarna Atena, é de Atena Pediram umas quinze vezes pra jogar com essa Cigord, não sei porque Unhra? Estranho Hum... Com essa aqui de skin de Sailor Moon mesmo, foda-se Ah... Vambora Cadê meu clã? Hum hum Aquele vídeo de suporte que eu fiz Atena Mas aqui não vai ser assim Eu queria fazer dois ataques básicos por causa da passiva da Atena Um Loki principalmente, é muito bom Atena contra a Loki Usando a Atena na base pra gente ativar minha passiva Tá beleza Atena, mesmo ela não tendo ult Out Porque tipo, a ult dela depende de um aliado pra você ultar nele Ela é um deus muito bom no x1 por causa do kit dela inteiro Mas ela é melhor contra a deus de ataque básico Por causa dos stacks de bloc que ela tem Ela dá o dash em oponente e ganha um stack de bloc de ataque básico Bracer Oh Loki vai ser foda de ventar no late game Não se parou filho da puta? O que que tinha se agrupado? É um dano nele bom Ele não tem muita falta de vida Tem de bastante de mana, ou seja Ele vai se curar bastante com o próprio kit dele 14 segundos fazer skill É isso Eu consegui agrupar os minions com Dando passiva nele Hmm, meet game Não sei quem ganha Ai Minion, para Ai Minion, para Ai Minion, para Falta que o cano dele é bem melhor que o meu né Desvia com a cabeça Não, é automático As partes dele acabaram né As partes dele acabaram né Será que ele tem cura ainda? Não, vou sem querer Se eu já se manda para o meu combinho Talvez eu matava ele Não sei se eu consigo fazer isso daqui Eu quero que ele dê B Ah, um buff de graça Põe meu dash Para dar mais dano do que Caralho, esse efeito que tem Uma chupadona ali Braba Ah, botinha de cooldown Essa build Essa build que eu fiz aqui Para suporte vai me trollar Vou deixar aqui no all itens Uma dica que eu dou é Fora do x1 Quando você está jogando com God Nessa build Ele clica nessa aba aqui De popular itens Tem um dito que o pessoal usa Geralmente durante as partidas Ah, boa dica Que a build geralmente Essa build aqui Standard Não é muito boa não Tipo Não é nada boa na real Fala que é mago né mano Vai ficar aqui o negócio De ficar dentro da torre o tempo todo Esse é partilhado de mago Meus minis Sai fora O jogo deve ser longo Bem longo Gente, game ele deve ganhar Se ele fizer a gema no isolamento E eu não tenho cooldown ainda Quando eu tiver cooldown Eu vou me ajudar Hum Tá morto eu acho Ainda bem que ele errou aquela última Meu amigo Meu cousin trancou Meu cousin trancou muito agora Meu Deus do céu Fazer o game Que eu preciso de muito de cooldown Cara Fazer game É legal o efeito que o dash faz Virar tipo uma Não é uma anja né É Sailor Moon Essas paradas Tem quantas? Tem 3 né Tem a Nith Tem a Nith Tem a Nith Tem a Nith Tem a Tenan Tem a Noir E vai ter A outra Como ela chama? Artemis agora Tá sem Bracer ele Bracer com God Healer Não acho uma boa pedida Porque se chegar a hit game Eu vou ter muito anti-healer Tem a Nith 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 Ah, eu usei pot em cima da outra, sem querer. Merida. Está bem pokeado já. Talvez eu faça um stack depois. Vamos para a passiva. Os outdowns estão cedo mais. Está gravando? Está gravando. Está gravando. Isso foi maravilhoso. Quanto é isso aqui? 25%? Acho que é aumentando. Não aumenta não. 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 Quando o stealth estiver upado, meu amigo. E o bom da tenda contra DC também é que você pode fazer thorns e dar o stealth no cara e forçar o caixa do ataque básico. Muito obrigado. Todo dia que ele vai roubar esse buff meu, velho, através do varejo. Não, foi tão rápido que não deu nem tempo dele fazer alguma coisa. uh. E contra DC também. Contra Deus Físico eu posso, tipo, Daivar a torre. Contra Mago nem tanto. Talvez o machismo seja bom para deixar ele dentro do meu bang Vamos ao braço Vou dar um B aqui, foi o braço dele e a ult dele por nada Esse back animation não convidou nem um pouco com a skin, coloco no random Coloco no random, então é aleatório, né? Obviamente Mas o segundo ativo, cara... Blink? Sprint? Ah, eu já nem fudeu Não vai fazer sentido Talvez um Blink seja bom para alcançar ele mais de boa Esse bomb foi meio inútil ali Não tem nenhuma coisa que fazer, o cara vai ficar dentro da torre Eu já posso fechar o Medivine, só que eu tenho que esperar o Gold para minha... Fechar... Esperar Gold não, já posso fechar o Medivine, só que eu tenho que fazer o Hedge Quero deixar para ele esse Buff Ufff... Se você bateu, deve ser um Beats ou um Sprint por causa do meu Slow Eu faria Beats no lugar dele O Blink daqui é um Rha, né? O que é um Rha sem esse Rha Flash Bank? Usou o Braço, beleza Fechar o Medivine, consome o Obsidian E fazer Poly talvez depois É Blink mesmo, não sei se é uma boa pedida, mas... Vai isso mesmo Ser bom para alcançar alguns skills que ele me dá Slow e deixa para trás Não sei se vai ser a melhor opção Talvez vão te rir em ter sido bom também Ele já farmou Vamos ver a segunda ativa ainda Talvez ele fazer Slow também é bom para ele Talvez ele fazer Slow também é bom para ele Não tenho dano suficiente para matar ele ainda Mas ele não é do tipo que dá B em toda lane que ele limpa né Então se eu tiver tipo 5 com aquele dano que eu daria nele Ele já teria dado B mais uma vez Pulseidon geralmente faz isso Pulseidon Ele está com um HP já com essa buceta aqui Talvez eu faça um Soul River Não vai ficar safe ainda Não vai ficar safe ainda É Aew Aew Aewopot awawaw. links Ai Ai Não está lá ainda. Ok, é um Hanna aí, tem que cuidar o baixo. Agora sim, eu tenho penetração. Vou penetrar o botãozinho dele. O próximo item vai ser... Vai ser Poly e talvez eu faça Soul Reaver, velho. O fato é que eu não sei se sobreviver proca na passiva. Provavelmente não proca porque é só um ataque básico resto, não é skill. Mas mesmo assim, procando na 1 e na 2 já é bom porque... Item do HP. Eu acho que não tem nada pra ocupar mais. É um do Droll não poder ultrar nesse modo, né velho. Meu Deus, meu. FF fica dando uma salada de vez em quando, cara. Que raiva. Vou roubar. Tô dando uns pouca... Na f... Na f... Na f... Na f... Na f... Na f... Negócio dele. Tô mudando mesmo assim. Oi. Não! Eu brinquei na área da 2 dele, velho. Eu ia brincar, só que pra fora. Mas não foi muito longe. Meu blinque vai estar no meu cu. É sempre bonito se eu conseguir sair da... Da skill dele. Que raiva, cara. Hum... Não entendo se eu preciso de outra defesa. Eu vou fazer pole e diashmitter vou ter que escolher alguma outra coisa. Talvez um cooldownzinho. Talvez um Cronos Pendant. Não tinha nada mais. Ah, porra. Se você tiver um Cronos Pendant. Você precisa de Bar seu nome. Não é, velho. Não, não é? Não tem nada mais. Não tem nada mais. Isso aí. Se você tiver um Cronos Pendant. Não tem nada mais. Então vamos ver o Cronos Pendant. Essa espéria radiou com o poder de amor. Não sei que você pode não pegar ela. Suja sepoli Muito chato, slow infinito e cura infinito que o rato tem o tempo todo Peço de cocô Deus You're welcome Por que a peça fica caindo na hora que eu to vivo na tela? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tem isso Aqui não sei se vai ser bom Tem que destacar essa aqui ainda Tem gema que dá vida e power 90 de power Sobreívo dá 130 de power e 30 de mana Vancroft Isso tem que tá chato Ele tá fazendo uma bode até a cor do seu jogo né? Ai porra, mas dá dano pra dano pra caralho já Não sei se eu vou fazer o segundo ativo O próximo item, talvez o Pestilense vai cortar a cor, mas os 2 defes... Se com 1 defesa com 2 defes nunca vou matar ele, mas eu acho A torta tá quase caindo por causa de... Esse item que ele fez, esse aqui, dá cooldown e dá um burst pra bater nele Não é que eu tenho que dar a tempo Agora ta na wave Foda né Black door for the win Vou fazer esse item dele Deve tentar pegar aquele head Eu to com tantos cooldowns, com após de dano vou ter 40 cooldowns Será que ele tava no head? Não, tá aqui Sprintou É bom que tipo assim Eu to com esse negócio de dar uma curinha querendo ou não E ele não tem anti-healing Não tem muito motivo pra ter anti-healing na real O que eu ia fazer agora não tinha, sabe por que eu falei isso? Porque eu não tinha nenhum tipo de cura até agora E eu não tinha mostrado qual é que eu ia estar fazendo E eu to com a boa do golfe E eu to com a boa do golfe Joguinho longo pra ter só 2 skills Mas que negócio né Mago é difícil de levar coisa Levar as paradas Eu faço isso aqui Pode dar E bora dá-lhe Comprou 100 Filho da puta Tá de espia Duas pãs e só tem uma defesa Tipo vai dar mais dano de todo jeito Só que não é um modo mais otimizado de dar dano Meu Deus, slow do caralho Muito rápido, velho Eu ia matar ele se não fosse essa porceta de slow Tome com mim Era um kill ali E eu consegui fazer o boi com o kill que eu pegasse nele Mas ele é muito raro com a passiva do Rafa Tem muito especial? Não tem O boi ele não faz Não rápido Não antes de eu chegar lá né Nossa, os dois são nível 20 A gente demora a se matar Tá Muita regeneração de vida também com isso O que mais me quebrando é o Warlock Eu tenho que conseguir dar dano nele Dar os dois danos nele antes de ele usar a skill Para trocar minha Genji Seria muito bom para mim isso Porque eu ia mandar as skill Ele ia usar o cooldown da minha skill Com a Genji Ou eu ia mandar as skill de novo Tipo as duas skill que eu precisava Dar o dash e a 3 Isso foi perfeito Foi exatamente o que eu falei Eu precisava que ele dava o dano em mim Eu precisava dar os dois skills nele Aí eu usava o Ele usava skill em mim Atirar o Genji E eu pinto nele Ai meu Deus Tô atavando a porra de vez em quando na tela Não errou as skills Ainda bem que ele foi esse leader Ele me deu uma boa ideia Porque pra ele não tá sendo muito bom não Porque eu tô com anti-healing Ainda bem que ele vai fazer Eu vou levar aquela ferns Com meu polinome como Tô corrigindo de vida de tipo muito tempo Tô corrigindo de vida de tipo muito tempo This is my Solar Flare. Ya estou chegando na 裏cha! Sim! Cepada de shouted na atenta , do ct. Meu deus is a great game na atena Friends. Bravíssimo do caralho Mas tá aí Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo, falou É nóis, caralho, foi brava essa tenda, hein Fui falar nada não